na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias, aqui no Alto da Boa Vista. Olá pessoal, estamos aqui no estúdio e não vamos gravar uma passagem de uma matéria que aconteceu em Sorriso, a polícia disse que é um confronto, cinco pessoas foram executadas no domingo dia trinta em Sorriso, uma denúncia de uma casa, você vai ver toda a matéria aqui e já a população de Sorriso acha que foi uma assassina, que foi uma covardia, que os menores, os cinco rapazes desta casa estava já rendido, né? E aconteceu aí que a polícia poderia e pode ter aí executado, né? Isso são o que vem sendo comentado. A gente vai mostrar tudo aqui, alguns também comentários do site lá de Sorriso e o Ministério Público também abriu a investigação e está investigando sessenta e oito militares, policiais militares, por assassina, né? O Ministério Público aí resolveu fazer aí esta investigação. Veja todo esse caso, a gente vai começar passo a passo, vamos trazer do que aconteceu em Sorriso e a gente conseguiu alguns vídeos que estavam numa ligação, a gente vê até policiais militares, a gente vai ouvir aí alguns esparos de arma de fogo, preste bem atenção nessa matéria, uma matéria que chama muito a atenção, é claro, a gente traz todos os fatos, tanto do lado A como do lado B e quem aí dá o palpite, quem vê é a população, nós só simplesmente trazemos o que está acontecendo em todo o nosso estado. Veja aí. Vamos trazendo pra você, direto da redação agora, a MT, né? Um algo aí que aconteceu na cidade de Sorriso, né? Há uma divergência da população, polícia militar, nós vamos trazer aí os créditos todos da redação do agora MT, né? A fonte agora MT, arroba da redação do agora MT. Cinco suspeitos, né? Morrem em confronto com a polícia militar no dia trinta de julho, nesse domingo agora, aconteceu, né? Cinco suspeitos morreram na madrugada desse domingo trinta após confronto com a polícia, né? No bairro Bela Vista, em Sorriso, Mato Grosso. De acordo com informações da polícia militar, a equipe da Força Tática recebeu uma denúncia sobre uma residência que abrigava integrantes de uma facção criminosa. Segundo a denúncia, os suspeitos estavam fortemente armados e preparados para cometer um crime no município. As equipes policiais se deslocaram ao endereço do imóvel e se depararam com cinco suspeitos presentes na casa. Sendo um menor de idade, os militares iniciaram o procedimento de abordagem, momento em que os suspeitos iniciaram o disparo de arma de fogo contra a equipe que revidou a ação, atingindo os envolvidos. Os suspeitos foram socorridos pela equipe militar até o Hospital Regional de Sorriso, aonde foi constatado o óbito dos cinco homens. Os militares apreenderam na residência quatro pistolas, um revólver e 66 munições. Também foram encontrados apreendidos no local, 67 comprimidos de êxtase. Material apreendido foi levado à delegacia da cidade, aonde foi realizado o registro de ocorrência aos demais providências cabíveis serão tomados. Essa é a matéria que você viu aí e a gente vai trazer agora uma questão do que está sendo comentado pela população de Sorriso. Olha só, aqui já na página do MT, agora MT, cinco suspeitos, o maior confronto da polícia militar, matéria que a gente passou pra você. Aí tem aqui a Bruna, né? Tem muito aqui falando que acha que foi foi certo, mas essa covardia poderia ter acontecido até com o trabalhador. Aí temos aqui, se não tivesse experiência, não entra não. Se não tiver experiência, não entra não. Que os meninos fazem logo, hein? Passagem. Tem aqui positivo, operante, também aqui, verdade, são todos covardes. Aqui, tal, então tem vários aqui comentários, né? E a gente conseguiu aqui um vídeo, né? E esse vídeo a gente vai passar agora pra vocês. Não deverá mais trabalho pra ninguém, não dará mais trabalho pra ninguém, Vale Cabral disse, né? Dessa vez não foi com o fronco, a Kayane Cortez. Esse é o vídeo, também recebemos, a gente vai passar pra você. Vamos assistir aqui. Olha, olha a câmera. Eu tô colocando o vídeo do programa e estão ligando. Estou aí. Olha só. Olha aqui pelo sinal. Aí você viu um pedaço do vídeo, agora vou trazer da Índia pra você o vídeo completo pra você curtir. E saber o que realmente aconteceu. Nesse vídeo você vai ver um bate-papo das polícias, tá meio ruim porque o telefone tava em videochamada, né? E alguns disparos de arma de fogo. Preste bem atenção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.